Música Befeito especial, nós tem! Ô Raimundão, bom dia! Olá, bom dia! Rapaz, hoje pela primeira vez o telespectador do Beijo Amanhã viu rabicó de máscara. Já viu? Engraçado, né? Ele não era de porco. O rabicó é o porco. Pois é, o rabicó de máscara foi o maior sucesso. Ficou com fobia, deu suadeira. Eu vi, eu percebi. Não vamos colocar mais máscara no chame. Eu só quero ver rabicó na segunda e terça de carnaval. E ele já falou que não vem. Ah, tá de folga, né? Tá de folga. Ele pode. Vamos falar de futebol, mas antes a gente vai rodar aquela vinhetinha que é o grande sucesso do futebol do nosso estado. Roda aí! Música Pois é, e tem rodada já a partir de amanhã. É a oitava a ser aberta com dois jogos do Sérgio de Pão 2019. Teremos logo cedo às três e meia da tarde na cidade de Pedrinhas. O Sérgio vai enfrentar o Boca que perdeu de 4 a 0. Para o time do Confiança à noite, na Arena Bastão, um grande jogo também. A partir das 8h15 teremos a partida envolvendo Confiança e Lagarto. Lagarto ainda brigando com chance de chegar a ganhar essa primeira fase. O complemento será no próximo sábado com dois jogos. Três e meia da tarde em Pedrinhas Olímpicos joga contra o Dorense. Dorense é, sem sobra de dúvidas, a grande sensação da competição. E o Frei Paulistano vai jogar quatro da tarde contra o Guarani. Esse vai ser o jogo da TV. É o clássico da degola. Quem perder estará eliminado em 2020 da primeira divisão. Então, nós estamos exatamente confirmando tudo isso, essa rodada importante do Sérgio de Pão 2019. Eu ouvi o recadinho do Pedro. Você vai dar uma pausa para chamar a Jéssica aí ou não? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho é porque a Jéssica está em deslocamento. Ela vai mostrar daqui a pouco uma informação em relação ao trânsito. É um acidente, mas daqui a pouco a gente traz aqui a informação. Pois é, porque a gente trabalha antenado, né? É, aqui a gente é ligado em tudo. É, pois é. Ô Diego, olha, daqui a pouco eu gostei. Valeu, Pedrão. Vamos falar agora do jipão. O Sergipe passa por uma fase ruim. Pera aí, pera aí. Diga de novo. Aí acabou de reclamar aqui que a gente, nós dois, somos duas peixes. Repare, Raimundo. Aliás, falar em Pedro. Aí! Tem. Nós não. Falar em Pedro. Me mandaram um vídeo, Pedro. Você cantando. E Pedro, leva jeito. Tem uma voz bonita. Tem, tem. Tem. Eu tenho esse vídeo. Tô sentindo cheiro de treta no ar. Eu? Eu tenho esse vídeo. Abra o microfone do Pedro Carregosa, que é o editor executivo aqui do Balanço. Eu tenho esse vídeo. Tenho. Pedro dando um show, mostrando a... É, rapaz. Eu preciso desse vídeo, viu, Raimundão? Aí agora... Ô, Pedro. Diego, esse vídeo não chegará até você. Chegar, sim. Até porque quem coloca as matérias sou eu. Então, claro que ele não vai entrar. É, eu lhe dou fogo um dia. Ah, o problema é esse. Quando você folgar, aí o vídeo vai... Bom, Sergipe passa por uma fase ruim e não vence uma partida há um mês. Amanhã, o time Colorado enfrenta o Boca Junho em Pedrinhas. Os jogadores treinam forte para voltar a vencer. Acompanhe na reportagem de Cláudio Rocha. O gol do atacante Leandro Love, aos 15 minutos do segundo tempo, dava a impressão de que, finalmente, o Sergipe voltaria a vencer na temporada. Mais uma vez, ficou no quase. O gol de Paulinho Macaíba foi uma ducha de água fria. Acho que é o detalhe, né? A gente está aplicando em algum detalhe ou outro. Então, a gente não está conseguindo buscar as vitórias. Mas a gente vem trabalhando, trabalhando forte. E eu creio que nos próximos jogos é mais importante. E a gente vai ser perfeito para que não erramos e possamos sair com a vitória. O time não vence há um mês. A última vitória foi por 1 a 0 sobre o Guarani no dia 26 de janeiro. De lá para cá, foram seis jogos com cinco derrotas e um empate. No estadual, o time é apenas o quinto colocado com sete pontos. A gente que chegou novo aqui no clube, praticamente três semanas, a gente tem consciência disso. Já foi conversado várias vezes, a diretoria, a comissão técnica, que a gente precisa fazer algo para mudar essa situação. O clube passa por uma turbulência. Além da campanha ruim na temporada, houve ainda saída de treinador e renúncia do presidente. Mesmo assim, os jogadores garantem que nada disso influencia em campo. Se não influencia nada a gente, isso a gente deixa totalmente para a diretoria resolver mesmo. O nosso caso é entrar dentro de campo mesmo, em busca da vitória que a gente está precisando. Amanhã, o Sergipe encara o Boca Júnior na cidade de Pedrinhas. Adversário direto na briga por uma vaga no hexagonal. Mais uma oportunidade para voltar a vencer. Para o grupo, já passou da hora. Sempre que a expectativa, foi assim no jogo passado, e agora tem mais um jogo quarta-feira, a gente sabe que é a expectativa grande de sempre vencer. Cria um pouquinho daquela ansiedade, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, tranquilidade. Eu tenho certeza que a vitória vai sair, vai nos dar mais tranquilidade, vai vir a classificação. E aí depois no hexagonal a gente sabe que começa tudo de novo. Quem acompanha o futebol, você já percebeu que está nos assistindo? E você, Digo, que o semblante já melhorou. O Sergipe não venceu, apenas empatou com o Itabaiana. É que o trabalho precisa ser feito exatamente. E para tentar ter essa responsabilidade, esse trator nas costas de cada jogador, porque a vitória vai aparecer naturalmente. Ganhar é ótimo, saber perder é que é difícil você reconhecer que perdeu. Então, mas a vitória vai acontecer naturalmente. Inclusive, o pessoal estava assim, né? Andando com o peso nas pernas. Não tem como. Infelizmente, a derrota, ela é desmotivante, mas também faz parte da rotina. Apenas complementando o raciocínio do nosso querido Cláudio Rocha, que é um brilhante repórter. Ele é bom de contas, ele é bom de matemática. Mas tem medo de Nico, o macaquinho pequeno. Tem medo? O Nico? Tem. Não subiu, não? Ah, bom. Então, veja bem. Esse Geógio Littieri, hoje faz um mês que o Sergipe venceu. Sergipe tem um mês que não vence uma partida. A última vitória foi, aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. Foi contra o Guarani. E o treinador substituto, ele não é o titular. Foi quem ganhou mais pontos. Sergipe tem sete pontos. Um empate contra o Itabaiano e uma vitória contra o Guarani, que foi sob o comando do Littieri. Eu perguntei até o Reinaldo Moura ontem, Reinaldo, quem vai ser o treinador? Calma, nós vamos esperar o jogo de quarta-feira amanhã, que é difícil contra o Boca, e depois definirei com os meus pares de diretoria quem deve assumir o comando técnico do Sergipe. Se o Geógio for ganhando, eu deixaria o Geógio. Porque treinador bom é aquele que ganha. Você pode trazer Luxemburgo, Filipão, quando perde, cai no mesmo drama dos demais. Então, se a Geógio sabe da responsabilidade, é uma partida duríssima, ele ganhando já garante sua participação no hexagonal, exatamente no turno mais importante da competição. O assunto agora é futebol escolar. Um torneio em nível nacional acontece até a próxima quarta-feira aqui na capital. O campeão garante vaga para o campeonato mundial escolar, que acontece no mês de abril, na Sérvia. Acompanhe a nossa reportagem. Até o dia 27 deste mês, Aracaju é a capital brasileira do futebol escolar. A competição reúne 28 equipes de todo o país. São mais de 400 jogadores na categoria sub-18. A gente conseguiu ser destaque de Rondônia, estamos representando Rondônia e nossa escola para dizer que é o Ramin de Alta Floresta do Oeste. Quem sabe chegar aí a decisão? Vamos chegar com tudo, treinamos bastante, vamos tentar fazer um bom resultado. É um evento muito importante, nós estávamos esperando há muito tempo e podemos iniciar com o pé direito uma grande vitória. Em campo, jovens correndo atrás da bola, atrás do sonho de ser jogador profissional. Daqui podem surgir futuros craques do futebol brasileiro. Os meninos têm muito potencial, soltam hipernozão, tranquilidade, se esforçam ao máximo, com certeza vão ser tudo profissional. Tem talentos. Tem talentos, tem qualidade, são meninos do bem, jogam com certa responsabilidade, com respeito ao adversário. É isso que a gente preza muito a educação, porque com a educação vão crescer rapidamente. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vitória, e meu sonho, desde pequeno, desde criança, é ser jogador profissional do Corinthians. A decisão do torneio acontece no dia 27. O campeão garante vaga para o Campeonato Mundial Escolar, que acontece no mês de abril, na Sérvia. Esse campeonato brasileiro reúne as melhores escolas de futebol do Brasil, disputando um título que credenciará o representante brasileiro, que participará do Mundial Escolar de Futebol, que acontecerá em abril agora, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Então, é muito importante. Sergipe está sediando esse campeonato, e vamos torcer que a equipe local, obviamente, tenha um bom desempenho. Quem sabe, Sergipe representando o Brasil na Sérvia. A CBF está muito preocupada com o futebol de base, com o desenvolvimento da modalidade em todo o Brasil. Então, nós viemos aqui para prestigiar, para acompanhar esse grande campeonato, uma grande competição, que promove todos os estados do Brasil, que dá oportunidade para muitos jovens de nossa nação. Que legal! Eu volto amanhã, viu, Sr. Diego? Trazendo muito mais informações aqui do esporte, principalmente do futebol, que é exclusividade da TV do Sérgio Pano. Valeu? Só nós? Tem! Grande abraço, bom dia! Valeu, Raimundão! E aí E aí E aí E aí Tartaruga, pessoal, infelizmente foi encontrada morta no mosqueiro. É o vídeo do telespectador, coloca no ar. Aí, pessoal da TV Atalaia. Tô aqui no mosqueiro. E aí, meu cachorro veio seguindo esse rastro aqui, ó. Veio seguindo o rastro, seguindo o rastro. Quando eu cheguei aqui, ó, o pessoal tem que ir, ó, no projeto Tamar para saber o que foi isso aqui, ó. Tartaruga morta. Isso é um absurdo. Até hoje, ninguém sabe o que foi. Eu acho que já tem uns três dias aí, ó. Isso aí é uma revolta aqui de um ser humano, né? Que não aguenta ver mais essas coisas. Um ser vivo aí, ó. O projeto Tamar tem que tomar as providências. Inclusive, vamos encaminhar esse material para o projeto Tamar para averiguar, né, fazer análise do que teria motivado aí a morte deste ser, né, desta tartaruga que foi encontrada aí pelo telespectador na areia da praia. Minha gente.